Revitalize suas noites de sono com o inovador travesseiro cervical NASA, criado para elevar seu conforto a níveis interplanetários. Desenvolvido com a tecnologia líder da NASA, este travesseiro oferece suporte preciso ao pescoço, aliviando dores e proporcionando uma experiência de descanso celestial. Não sacrifique mais noites de sono. Invista no seu bem-estar hoje mesmo e descubra a diferença que um toque espacial pode fazer. Não apenas um travesseiro, mas uma jornada de conforto incomparável. Garanta o seu agora e transforme suas noites em momentos de relaxamento supremo. Link do produto nos comentários.